E é muito dispendioso. No Brasil você tem paisagens muito parecidas com as paisagens da Europa, principalmente nessa época do ano, no inverno. Ainda mais agora que geou durante dois ou três dias e o mato todo amarelou, né? E aqui, por exemplo, aqui é um horto florestal e a gente tem árvores com características europeias, secas, né? Que perderam as folhas agora do outono para o inverno. E a luz aqui também é uma luz cortante que parece com a luz europeia do outono e do inverno de lá. Então você tem exatamente as mesmas características. Nas cenas onde a velocidade do carro é a estrela, foram usadas as pistas do aeroporto da cidade. Numa estrada é super mais difícil, tem que acreditar, você corre perigo e oferece perigo, né? Então no aeroporto você tem a mesma situação, certo? Com uma luz desce, um sol desce, certo? Não tem nada melhor que a filmagem de um aeroporto. E quanto custa alugar um aeroporto? Não é caro, não. Não é muito caro. A cena romântica do filme é quase previsível. O homem no carro, a mulher a cavalo. No final, os dois se encontram. Tudo perfeito, mas só no comercial. Na hora de filmar, o imprevisível aconteceu. Bom, o cavalo é a gente que domina, né? Não é o cavalo que é dominado, entendeu? Então a gente domina o cavalo. Então, ele vai numa boa. Entre uma filmagem e outra, uma equipe de planelinhas ilustradores entrava em ação. É que diante da lente da câmera, os carros não podiam ter um grãozinho sequer de pó. E aí, dá-lhe água. Quantas vezes você já lavou esse carro? Eu nem sei, umas 10 vezes. Só hoje? Só hoje. Provavelmente hoje, umas 10 vezes. Ontem, umas 30. Porque essa ação meu fica meses sem... Mas dá pra abrir um lava-rápido, depois dessa experiência toda? Olha, eu tiro outra coisa. Lava-rápido, não. É claro que num comercial de carro, o mais importante é mostrar o carro. Todos os recursos, a potência, a segurança, tudo tem que ser levado ao limite. Pra que o possível comprador saiba o que ele vai poder fazer com o carro. Só que, pra isso, é claro que o volante tem que estar nas mãos de um profissional. Nós temos que atuar. Até pra atropelamento, a gente precisa atuar. Quer dizer, o carro precisa ser o ator. Você tem a segurança de que você vai poder ter aquela cena acontecendo daquela maneira, com aquela precisão. A orientação é sempre assim, quando fala assim, para, 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 nunca parar. Por quê? Porque o diretor sempre fala, para, 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 às vezes vou trocar um chassi ou... Ei, 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 ei! Para acompanhar as manobras radicais desses volantes, a câmera também não pode ficar parada. Essa picape foi totalmente adaptada para contracionar nesse tipo de comercial. Aqui foi adaptada uma plataforma traseira, certo? Com um sistema de hidráulico, que ele vai, essa plataforma vai do chão até dois metros de altura. Que é uma das posições que a câmera pode ficar. Que outra posição ela fica? Ela pode ficar aqui em cima, ou então frontal. A câmera frontal. Você coloca o que aqui para firmar a câmera? Aqui nós baixamos essa, essa plataforma, prendemos, certo? E o plate entra nesse espaço aqui, em qualquer um desses espaços aqui, para, para fixar a câmera. Foi feito um trabalho na suspensão, para deixar um pouco mais macio, porque ela é um carro para 1.500 quilos, né? Então, ele é um carro muito duro. O Câmera K já participou de dezenas de comerciais que exigem movimento e velocidade. Por isso, além de adaptar os equipamentos de filmagem, nos lugares mais inusitados, ele também tem recursos que outros carros não têm. O câmbio, o diferencial foi alongado para você não ter que trocar muito de marcha, certo? Para não ficar a relação curta, muito curta de... Quer dizer, você mantém a mesma velocidade sem dar aquele tranco da troca. Exatamente. E nós temos o piloto automático também. Como é que funciona isso? Esse piloto, você regula a velocidade, vamos supor, em segunda, ou em terceira, ou em quarta marcha. E você pode, vamos supor, aqui mesmo, certo? Aqui nos botões, você pode diminuir ou acelerar ele. Você não precisa usar o acelerador do pé. Para costurar todas as cenas, os produtores do comercial foram atrás de uma música que tocasse o coração do telespectador e despertasse uma paixão instantânea. Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim, foi traduzida para o francês e cantada metade em português, metade na língua do país de onde veio o carro. É importante a gente passar que ele é um carro europeu, é importante passar que ele tenha essa sofisticação francesa. Alguns dos anúncios que a gente fez, a própria questão da gente colocar a letra da música Eu Sei Que Vou Te Amar em francês, dá esse respaldo. Eu Sei Que Vou Te Amar por toda a minha vida, é o que traduz realmente essa relação homem e automóvel. A trilha sonora é praticamente 40 e às vezes é até 50 ou 60% do filme. A campanha de divulgação da marca no Brasil envolve também comerciais em revistas e jornais. O investimento chega a 3 milhões de dólares. Tudo isso para tentar convencer o consumidor brasileiro a apostar numa paixão que pode custar até 51 mil dólares. Um carro a esse preço certamente tem um público bem dirigido. Veicular um comercial desse tipo na TV acaba sendo então uma estratégia que vai além da venda. A televisão ela tem assim, a velocidade de consagrar a marca, a mídia impressa... Agora só por curiosidade, vamos ver como são os comerciais que vendem esse mesmo carro lá do outro lado do oceano. Hoje pode ser teu dia mágico. Pide algo muito especial. O novo Citroën C15 Premier. Píde-lhe mais confort, mais equipamento. Píde-lhe um preço extraordinário. Desde 1.050.000 pesetas. Parece que independente da língua e do país, uma regra é sempre igual. Se você não conseguir passar emoção, fica difícil você se comunicar. Ou emoção, ou humor, ou alguma coisa que chame a atenção das pessoas. Porque você fazer um comercial pura e simplesmente, entendeu? Ele está brigando com muitos outros num intervalo, num espaço de 3 minutos, né? Que são os breaks das televisões. Com muita informação e muitos comerciais diferentes. Eu te mereço junto Eu te mereço buscar a fome junto Achar que quer brigar Eu te mereço E por meu desespoir Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Citroën A paixão inteligente